Você diz que me quer Longe, longe, onde você tá eu tô Vou parar com os e esconde, esconde Já não brinca, não valeu Não acho que ninguém Sou um só, meu bem Toda fala sua é um lance Que antes nunca se pensou Que me joga no seu transe, transe Mesmerizador Eu não habito ninguém Sou um só, meu bem Eu não vou parar com os e esconde